E a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo deu um parecer favorável para que o governo paulista continue repassando a arrecadação do ICMS da hidrelétrica de Ilha Solteira para o município. Ou seja, mesmo com a mudança da sede para o Mato Grosso do Sul, Ilha Solteira continua recebendo o chamado valor adicional pela venda de energia elétrica. A decisão garante que o orçamento do município não sofra grandes mudanças. A venda de energia da hidrelétrica de Ilha Solteira gera por ano 50 milhões de reais para a cidade. Em 2015, a mudança da sede do empreendimento provocou uma queda de braço entre as prefeituras de Ilha Solteira e de Selvíria. A Agência Nacional de Energia Elétrica se baseou em um parecer do IBGE e mudou a sede da usina para Selvíria, levando em consideração que a caixa de força da unidade fica no Mato Grosso do Sul. No mesmo ano, durante um leilão do governo federal, a usina foi vendida para a estatal chinesa CTG, operadora da maior hidrelétrica do mundo. A hidrelétrica de Ilha Solteira é a terceira maior usina do Brasil.